Boa tarde a todos, pra quem não conhece, sou o Fabrício e hoje aqui pessoal, começamos a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Pessoal, vídeo é o seguinte, hoje estamos aqui ó, gradeando essa terra com o Trator Valta Começamos agora pessoal, então bora lá hein, deixa o like, rumo 12 mil inscritos Alê pessoal, hoje estamos aqui ó, começamos aqui a gradear agora ó, olha o Trator Valta lá ó E essa grade está cortando a grade de tatu Pessoal, lembrando, segue o meu Instagram, underlinefabrício0303 Também segue o Instagram do Trator Valta, arroba tratores0303 E olha aqui ó, nós temos que gradear escritudinho hoje ó É uma rocinha até grande né pessoal Olha aí pessoal, olha o Valta aí Tá grade aí Tá cortando hein A terra também, a terra também dá uma olhada né, a terra tá boa Mas nessa grade tá cortando demais Nessa grade boa Olha aí pessoal Vamos lá, vamos lá, 3 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha como tá ficando Tá ficando bom demais E aí pessoal, agora estamos aqui ó, gradeando aqui ó Nós já fiz as beiradas já Olha como tá ficando ó Essa grade tá tudo cortando demais hein pessoal E tem muita coisa pra gradear ainda hein A terra aqui é boa, a terra aqui é fofa né É pessoal, hoje tá meio tampado hein Parece que vai chover Tomara que ela chove bem Depois que não acabar Esse serviço aqui né pessoal E olha o Valta lá ó Essa deck é boa, que ela é plana né Não tá a mão em mão, vamos te gradear Oh wow Tá ficando bom demais E aí pessoal, as nossas roças lá Já tá na hora de plantar né Nós gradeou, já nivelou Agora só esperar plantar né Não vai demorar muito não né pessoal Porque agora chegou a época da chuva né Tem que plantar logo E aí 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 Olha o trator Valta aqui ó Tá quase acabando pessoal Falta só esse pedaço aqui ó E olha como ficou a terra hein Ficou bem gradeado hein Ficou bonito hein Agora só passar nivelador e plantar né Ficou bom demais Pessoal lembrando deixa o like, se inscreva Rumo 12 mil inscrito Que hoje Nós estamos aqui ó Terminando de gradear essa terra né pessoal Ficou bom demais essa terra hein Quando eu tava falando uma terra boa né Uma terra macia né Não tem muita pedra E aí é pra na terra né Terra boa de trabalhar A gorinha nós acaba aqui pessoal A gorinha Faltando um pedaço pequeno né Terminar E aí E aí E aí E aí E aí Ficou bom demais Aí como ficou Pessoal o vídeo foi esse mês Espero que você gostou Se gostou deixa o like Se inscreva Rumo a 12 mil inscritos E olha o Trator Valtteri Top demais Fica com Deus Até o meu próximo vídeo Então fui pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau